Ficar de olho no Aldemir e no Bruno, são os sérios candidatos ao título E aí vão eles, Aldemir na raia 4, o Bruno na 5 E a gente vê na raia 6 o Jefferson muito bem Fechando portanto, na raia 5 o Bruno Lins Liderando a prova o Bruno Bruno Lins liderando a prova com facilidade Vai vencer a prova dos 200 metros rasos Bruno Lins de Barros 20, 34, bem abaixo do índice Mais uma vez mostrando que está num momento muito bom da sua carreira O Bruno Lins, Lauter Não deu chance para ninguém, largou bem, fez uma curva sensacional Ganhou a reta, lançado muito forte, não teve chance para ninguém Realmente o Bruno fez uma prova sensacional Mostrando que está em grande forma física e técnica Corrigido para 20, 33, mais um Portanto, né, que já tinha o índice para o Mundial Ele já tinha estabelecido com 20, 24 Volta a mostrar que tem Na manga, né, muita força, muita velocidade A Corrência à frente do público recebendo ali o aplauso O campeão do Troféu Brasil de Atletismo Na prova dos 200 metros rasos para os homens Mais uma prova que termina e que você acompanha conosco aqui O resultado final Bruno com 20, 33 O Jorge Vides que conseguiu no finalzinho A segunda posição com 20, 62 E o Jefferson Lucindo Um centésimo atrás 20, 63 Ele foi ultrapassado ali No finalzinho, né O Jorge Vides é um atleta muito novo Atleta de 92, fez uma prova boa Quem deixou a desejar foi o Aldemir, né Não largou bem, a curva dele foi razoável E na reta ele foi ficando para trás Para você ver, mais uma vez O Jorge Vides que vai chegar em segundo Ele está na raia 7 Ali de laranja, muito atrás ainda Mas vai apertando o ritmo Você vai vendo o Bruno Lins fechadinho Ele vai terminar em 20, 33 Era o favorito para vencer a prova Do seu lado direito ele tinha o Aldemir Que estava bem atrás nesse momento Ali o Jefferson Lucindo foi ultrapassado Olha só, como acelerou o Jorge Vides Nesse momento Para passar a frente Ficaram um centésimo a frente Precisou de 10 metros Para sair de quarto para segundo lugar Impressionante Retória espetacular o Bruno Lins